Uma das maiores varejistas de carne do país, a Swift, encerrou suas atividades em Votuporanga. Quem passa pela Avenida Brasil observa o imponente prédio, que foi ocupado por pouco mais de dois anos, fechado e com uma faixa de agradecimento aos clientes. A Swift, uma das 324 empresas que encerraram suas atividades no município durante o ano de 2023. Os números fazem parte de um levantamento feito pelo A Cidade junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, apesar de parecerem assustadores, revelam também que para cada empresa que fechou na cidade, outras três foram abertas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.